Meu nome é Uriel, eu sou dirigente nacional da Aliança da Juventude Revolucionária e coordenador dos comitês de luta por Lula presidente em nível nacional. E eu queria, antes de mais nada, desejar abaixo aí ao STF, a esses monarcas, esses vampiros do nosso povo, que estão fechando toda a imprensa do nosso partido e que estão atacando aí há anos toda a liberdade de expressão do nosso povo. Queria deixar um recado que é o seguinte. O PCO, companheiros, nós não somos um partido falso, um partido de parlamentar nem nada do tipo. O PCO é um partido de militantes. E isso, a ação do STF contra o PCO, só fortalece o nosso partido e mostra quem de fato é a vanguarda da luta contra o golpe nesse país. O PCO vai se fortalecer e vai fazer uma gigantesca oposição a essa medida autoritária. Opinião não é crime pelo fim do STF.